O advogado Iné da Silva, com 41 anos de atuação na advocacia criminal, está lançando o livro Somente o Amor Consegue Vencer as Drogas. O livro é resultado das experiências vividas na carreira profissional do advogado, convivendo com usuários de drogas e familiares, principalmente o craque, que na visão do criminalista é o lixo do lixo no mundo das drogas. O pai, a mãe, os irmãos, quando descobrirem que tem um dependente na família, eles devem primeiro não isolar, nem ter vergonha. Pelo contrário, eu não estou dizendo que eles aceitem o vício e que eles aceitem a droga, mas não renega o filho, porque nesse momento é que ele vai mais precisar do apoio da família. O livro traz duas experiências. Uma em que o usuário, no caso o filho, é rejeitado pela família e, na outra, o filho é acolhido com amor e auxiliado. Os dois jovens, que têm em comum a dependência do craque, têm destinos bem diferentes na história. O sabiazinho, que foi rejeitado, ele acabou caindo no tráfico, foi preso. Ele não tinha quem se recolher e foi socorrer o patrão da droga, aquele que nunca aparece. E o que o patrão fez? Fez o papel que o pai do sabiazinho tinha que fazer. Pagou as contas dele, deu uma sobrevivência e virou um traficante em potencial. O resultado está ali, né? Foi preso. O Tiquinho também era uma família boa e a família começou a notar que ele estava com as atitudes estranhas, porque conheceu a pedra. Só que esse foi aceito pela família. Esse, o pai, a mãe e os irmãos ajudaram, acolheram, não se envergonharam dele, né? Apoiaram ele e foram ajudando, ele diminuindo, 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 até que ele conseguiu se libertar do vício.